É muita saudade, rapaziada, muito amor envolvido, deixa eu começar, deixa eu passar pra mim, bora aí Eu quero não saber quem foi, não sei quem sou, não moro, não vou, desculpe não, esquecei, women, as flores vão no povo, eu quero получить tudo Não vou, esquecei, women, as flores vão no povo, eu quero não saber quem foi, não sei quem sou, não vou, esquecei, meninas me guantando